Na noite da última quarta-feira, associações que representam os blocos de rua de São Paulo comunicaram que não vão participar do Carnaval paulistano, mesmo que o evento seja autorizado pela Prefeitura. Por conta disso, o prefeito Ricardo Nunes anunciou na manhã de quinta-feira que as apresentações dos blocos de Carnaval de Rua estão canceladas. Porém, ficam mantidos os desfiles no Sambódromo. A reportagem é de Larissa Borer. Além do vírus da Covid e suas variantes, alfa, beta, gama, delta e ômicron, o Brasil enfrenta agora um surto de influenza H3N2 e resfriados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nas duas últimas semanas, a cidade de São Paulo teve um salto de 53% na quantidade de casos de Covid-19. Isso e a falta de clareza e consenso entre as instituições governamentais federais, estaduais e municipais no combate à pandemia de Covid-19 foram os motivos para a associação de blocos decidir por não participar do Carnaval de Rua em 2022. Até mesmo pequenos blocos cancelaram suas festas. É o caso do projeto Batu Quebrada de Paraisópolis, que ensina a percussão para crianças de 2 a 11 anos de idade. Segundo Odair Veríssimo, fundador do projeto, este ano seria a primeira apresentação da criançada no Carnaval da Comunidade. Porém, para manter a saúde de todos, a folia foi cancelada. As crianças gostam muito de se apresentar, de estar tocando, sendo aplaudida. Eu acredito que muitos deles até falam comigo, né? Ah, tio, vai ter apresentação, essas coisas. Mas a gente tem que preservar a nossa vida. Então, é importante que nesse momento de pandemia, esse momento de gripe, essas variantes que vêm acontecendo aí ao nosso redor, muitas pessoas da nossa comunidade, muitas percas de amigos também. E onde na família deles também, das nossas crianças, aconteceram casos da Covid, algumas crianças pegarem essa gripe e tal. Então, eles acabam entendendo, a gente senta, conversa, a escola também ajuda bastante. Então, o Batu Quebrada, ele preserva bastante as crianças, as famílias. A gente é sempre aí com a galera que vem fazer palestra, todo mundo de máscara, distanciamento social, sempre fazendo um trabalho bem bacana aí para conscientizar, não somente, né? Nossas crianças, mas sim a comunidade. É uma coisa mais bacana, né? Que quando eles aprendem, eles acabam conscientizando também a comunidade, né? Os vizinhos ao lado. Isso que é bacana. Anabela Gonçalves, presidente do Bloco do Beco, que atua desde 2002 no Jardim Birapuera, bairro da Zona Sul da cidade de São Paulo, comenta que desde dezembro, durante as reuniões de planejamento, já tinham decidido que não haveria folia este ano. Agora, no final do ano, em dezembro, nas nossas reuniões de planejamento, nós já havíamos instituído que não realizaríamos carnaval de rua, por conta da questão do Covid e da possibilidade de colocar toda a equipe e a população do bairro em risco, né? Com essa contaminação, já que a gente não consegue, no carnaval de rua, ter um controle sobre como as pessoas vão participar da festa, o uso de máscara, por mais que isso seja incentivado, né? A gente não pode obrigar as pessoas a usarem máscara durante o carnaval, até porque, de certa forma, é um pouco inviável, né? Eu sempre digo que, ao lado subjetivo da saúde e alegria, e carnaval tem muito a ver com alegria, né? E a gente quer continuar que o nosso carnaval seja sempre símbolo de alegria, da confraternização, do direito à rua, do direito público, à arte e à cultura, né? E é importante que, nesse momento, isso seja marcado também pela conscientização da população a respeito da saúde e da vacinação. Em todo o país, pelo menos 11 capitais já decidiram por cancelar o carnaval de rua. Segundo o infectologista Alexandre Padilha, essa medida é importante para evitar um aumento ainda maior nos casos de infectados. As cidades e os estados que estiverem mantendo a ideia de carnaval, aglomeração no carnaval, blocos de rua, qualquer tipo de aglomeração, que não tenha qualquer tipo de controle, estão cometendo um risco e uma irresponsabilidade altíssima. Todos os dados apontam, né? Já para um novo crescimento de casos da Covid-19 no Brasil, e esse crescimento está só se iniciando, porque nós temos um ciclo de progressão da nova variante, que começa já a ser dominante em algumas cidades do nosso país. Além disso, tem o problema da H3N2, que faz com que você aumente a pressão sobre os pontos-socorros, sobre os profissionais de saúde, lota pronto-socorro. Tem um momento onde a gente não pode cometer o risco de promover uma grande aglomeração, que inclusive provoca deslocamentos, viagens, gente vindo do país para algumas cidades, como é o nosso grande carnaval. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual.